Alô, nação rubro-negra! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Michael Fly. E hoje tem Flamengo ou Flamengo que irá enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. Sabemos aí que o Mengão vai vir com tudo, mesmo com o time reserva. E tem bambis aí já assustados com o time reserva do Flamengo. Lembrando que esse jogo será às 20h30, horário de Brasília, e irei transmitir lá no meu Instagram. Ainda não tá sabendo? Então já me segue lá no meu Instagram, link aqui na descrição. Já me segue lá pra você não perder essa transmissão ao vivo e com imagens. Neste vídeo eu quero trazer a sonora do canal Energia 97. Já dedico os créditos ao canal Energia 97, link aqui na descrição. E os caras aí dando as manchetes do São Paulo. E já tem bambi aí preocupado com esse time reserva do Flamengo. Sabemos que é Cebolinha, Arturo Vidal, Eric Pulgar. E eu já peço a você Rubro Negro que é novo, acabou de entrar aqui no canal. Se inscreva no canal Michael Flar, clica nesse botão vermelho e já vai deixando o like. Bora encher esse vídeo de like rapaziada que você vai ajudar demais o canal Michael Flar. E também ativa aí o sininho das tuas notificações. Porque todos os vídeos que eu postar aqui vai aparecer aí na sua tela, beleza? Então vamos acompanhar essa sonora até o final. Porque os caras, os torcedores do São Paulo estão aí praticamente assustados com esse time reserva do Flamengo. Isso. O empatou o meu cara. Gente, Sul-Americana é Ceará. Sul-Americana é Ceará. O opa do Brasil é América, pelo amor de Deus. O senhor Bento tá falando do jogo do Internacional com o meu cara. É que eu acho que é o time que pode tentar ir no meio do caminho na final. Eu só quero dizer boa tarde a todos. Eu quero dizer fomos prejudicados. Ah, pronto. Todo mundo joga meio prejudicado. E o amanhã, julgaço, hein? Não, peraí. Tem mais um aqui. O André Hernan acabou de anunciar aqui, ó. Na Ruel, Ferraresi e São Paulo acertaram detalhes que faltavam. E zagueiro será reforço do São Paulo. Ele também, assim como o Bustos, é do Grupo City, né? City. Exato. Então tá chegando mais um zagueiro aí. Mais um, que é o zagueiro que o Rogério também queria e precisava, né? Porque com o Miranda aí... E esse ele foi consultado. Esse ele foi. Mas não sabia da chegada. É como é estranho, mano. Na hora que eu vi entrevista com ele, eu falei, meu, o Rogério não pode estar falando isso, velho. Mas na hora, o Nicão que tava do lado dele, né, dando entrevista, o Nicão olhou pra cara dele assim, tipo, o cara já tirou foto no aeroporto, já tenta todo mundo anunciando. O Nicão olhando pra cara dele, tipo, você tá louco, mano? Você tá louco? Como você não sabia do cara? Impossível. O Nicão riu, né? É, ele riu. O Nicão riu. Mas como você... Ele tava de máscara, não dá pra saber se ele riu. Não. Pelas preços. Lógico que dá pra saber. Dá pra saber? Ah, é? Simblante, né? Vem assim que ele fez? Tá certo. Ele olhou pro Calvo e falou, o Calvo tá louco. Ó, tinha amanhã jogaço, hein, contra o Flamengo. Sim. É bem tarde o jogo amanhã, né? Oito e meia da noite. Oito e meia amanhã no Sabadão. O jogo balada, né? O jogo balada. Aqui? Hã? Aqui? Ele perguntou. Ah, sim. O jogo aqui. O Morumbi. Morumbi. Tem três dúvidas aqui pro jogo de amanhã, porque como tem a semana que vem, né? O jogo da Sul-Americana, então precisa... Cara, tem que pôr o que tem de melhor, velho. O Felipe Alves é certeza. O Jandren não vai pro jogo amanhã mesmo. Tá indo liberado. Ainda tá começando a ser liberado, né? O Flamengo deve vir meia boca, né? Eu também acho. Mas o meia boca do Flamengo é bom, hein, velho? Meia boca com o Cebolinha e o Vidal, o nome do time. O meia boca do Flamengo, RG, pelo amor de Deus. Os caras trocando contra as galinhas aí, velho. Os caras trocando tava vendo. Contra quem? Contra as galinhas. Ah, galinha. O cara tirou o... Quem que ele tirou? Colocou o Vidal. Aí tirou o outro, colocou o Cebolinha. O João Gomes, depois o Vidal. É, aí te colocou o jogador rejeitado no Flamengo é que nem lixo de rico. Pô, ontem os caras apresentaram mais um. Hã? Ontem apresentaram mais um, né? Um volante. Pulgar. É. Não, é zagueiro. Não é volante. Não, zagueiro. Pulgar. Pulgar. Ele é uma pulga? É. Mas esse cara aí é o problema, hein? É? É. Problemática esse cara. Meio zica do baile, né? Então, velho, tem que... Mas eu acho que o São Paulo tem que ir com um time bom. Porque, velho, nós estamos precisando, faz tempo, faz cinco jogos porque a gente não ganha, velho. No brasileiro, né? E se você ganhar, a gente tá parado ali. Só que você vai empatando, empatando, você fica parado. Os outros vão passando. É o rei do empate. É, agora tem que ganhar, velho. Vamos lá. Filipe Alves, Diego Costa, Miranda ou Moreira? Não, vai de Miranda. E Léo? Léo vai com oficial, não dá. Você vai tomar goleada do Flamengo, cara? É, que seria normal já, praxe, né? Não, mas não pode. A gente só vem levando a cacetada do Flamengo, né? Mas não pode se entregar. Rafinha, Pablo Maia, Galopo, Nicão e Paliscosta ou Patrick? Ô, gente, isso aí tudo... O Patrick tá no banco já. Ó, falar uma coisa. Eu sei. Vocês tão dando aí, tá certo? Tem que fazer esse trabalho mesmo. Não dá pra entender, não dá pra dizer. Quem vai, né? Sabe por quê? Nem os jogadores sabem o time que vai. Eu acho que também tem aquela coisa de análise, pra ver se o cara tá bem, vai perguntar. O Rogério só entrega o time na preeleção. E a semana que vem tem decisão, né? É, então. E o DM do São Paulo tá esvaziando, viu, seu Bento? André Anderson tá liberado, DM já tá treinando. Nossa, o Marcão agora, atenção. Atenção que o Marcão... Tá úmido. Você deu essa notícia. Sexta-feira ele vai sextar em alto estilo, porque o André Anderson está disponível. Olha aí. Meu Deus, o André Anderson que o Rogério não usa. Ele fica puto que não usa nada. O Marcão tem umas paixões, ele gostava do Calasãs, né? Aí diz que o Luan, o Tanque lá, tá voando nos treinos também, já? Já, mano. É? Tem cirurgia, já tá? Eu também entendi isso, porque eu tava vendo a imagem e falei... Pô, por que ele tá batendo na bola assim, já? Porque falavam que ele ia voltar só, sei lá quando e tal, já tá voltando. Entendi. Luan, aí o Alisson e o Patrick estão liberados, vão pro banco, já estão relacionados pro jogo. Então vamos ver quem o Rogério vai fazer. Vocês daí podem até entrar amanhã, né? Porque é até uma questão de ritmo, né? O São Paulo... Eu vou falar uma coisa. É lógico, muita gente tá falando assim, pô, é o Flamengo, o empate, tá bom. Mas o São Paulo precisava muito, muito de uma vitória amanhã. Pô, você ganha uma moral, hein? Muito, muito. Não é só moral, RG. É a questão assim, o São Paulo tá cinco jogos, né? Ganhou uma moral aqui, velho. Ou empatando. É horrível, porque você fica parado ali, os caras tão começando a passar, velho. A gente tá ainda na primeira parte da tabela. Daqui a pouco, e você ainda tem dois jogos de mata-mata pela frente, né? De duas competições. Mano, um jogo desse é muito importante pro São Paulo ganhar. Muito. A semana é cruel, né? É, cruel. Mas tem que ganhar esse jogo, você tem que ganhar o São Paulo. Mas vai ganhar, se Deus quiser. Tamo lá. Então eu tô otimista pro São Paulo. Marcão. Assim, tipo Marcão mesmo. Não, eu tô otimista mesmo. Sério. Tô achando que as coisas estão melhorando. Ah, mas eu acho que o São Paulo surpreende, não sei porquê. Tô achando, né? Tô achando. Tô achando. Tô torcendo aí, ó. Não. Você tá torcedor, ele, Domiano. Tá torcendo. Não, não é. Eu acho que o São Paulo... O São Paulo... Pergunta pro seu Bento, então, que é imparcial também. Pergunta. Vai torcer pra nós? Amanhã? É. Acho que eles vão se surpreender amanhã. Futebol pra de tudo. 1x0 o gol do Moreira. O Silvão... Hã? 1x0 o gol do Moreira. Moreira. Moreira da Silva. Agora, é claro, né, Motinha? A gente tem que ver também. Ué, e o Caleri, não é? Toca no Caleri? É, mas eu não sei se ele vai jogar aí com tudo aí, porque tem os jogos no meio da semana. Mas o Flamengo, o que ele não usa é Vidal, é Marinho, é uns caras aí... Gabigol vai jogar, será? Não, não. Isso aí não. Nem Gabigol, nem Pedro, nem Arrastaeta. Ah, eu acho que... Eu acho assim, hein? E quem que vai pôr no lugar ali na frente? Não, então, vai pôr o Marinho, mais um moleque lá que apareceu... Apareceu um moleque no meio da semana passada, um juvenil do Flamengo, um moleque que desembestou a fazer gol. Jogou bem contra o Atlético de Goiás, o Flamengo entra pé, sai pé, eles têm umas reposições boas, não monta. E eles vão indo fazendo pontão. O que a gente tá falando, né? O reserva do Flamengo já assusta, né? É, velho. Os caras tão investindo aí, pôr, cada hora chega um jogador. O Oscar também já, apesar que dizem que subiu em cima do telhado, né? Não, acho que não. Ele foi liberado, mas ele foi pra viajar. Mas não quer dizer que o clube de lá liberou ele. Porque ontem ainda o Brás, é Brás lá, o cara do Flamengo? É, ele ficou, ele não falou que tava tudo certo. Eles não estão garantindo nada, não. É, ele não tá garantindo nada, não. Mas você viu o salário do cara, dois bilhões? Ele ganhou em um ano, acho que 120 milhões de reais. Meu Deus do céu. O salário dele, eu vi... Em um ano. Como é que pode, né? É maior, é a folha inteira de oito times da Série A. Ô, Rocha Ovento, sabe o que eu fiquei chavendo? Ele foi o último contrato feito antes do governo dos X-Sneis colocar a restrição. Exatamente. Então o dele é uma bala terrível. Aí, Júlio, o Oscar podia ser a sábio do São Paulo, hein? O que é comprar o São Paulo, né? Olha, eu quero comprar um futebol do São Paulo, mas não. Esse traidor aí, velho. A grana dele deve ser na pegada do Hulk, velho. Ah, mas assim... Ah, deve, deve. Porque ele foi uma época boa pro Chelsea. Aqui a mulher e a Ismael levou 140. A diferença é que o Oscar não teve que pagar nada pra ninguém, né? Mas, ô, Ventão, é claro que se fosse igual videogame, que se colocava o cara no campo e ele saia rendendo, seria bacana pro Flamengo. Mas acho que até o cara chegar, adaptar, o cara tá muito tempo sem jogar, sem treinar, sem porra nenhuma, acho que efetivamente... Não vale a pena ficar até dezembro, Portugues. Mas quanto ele vai pagar por isso? É isso que eu tô dizendo. Não, então, falam que é 3 milhões, cara, de reais. Então, ele não vai conseguir... É até dezembro, até ele entrar no ritmo. Até ele... Já foi o dinheiro. É louco, né? Pra mim é dinheiro jogado fora. É o seguinte, ele não vai jogar. Não é o caso de São Paulo. Porque o caso de São Paulo é o seguinte, ele esnobou o São Paulo. Sim. Ele quis ir embora do São Paulo, ele rompeu com o São Paulo. Extraíra aí, não foi pro Inter. Mas vem cá, vem cá. Se eu tenho um clube com poder de trazer jogador desse nível, eu trago. Eu trago. Se eu tenho dinheiro pra isso, eu não vou fazer uma grande bobagem financeira. Se eu tenho como pagar, se eu não vou complicar as finanças do meu clube, eu trago. Porque na hora H, depois fica todo mundo comentando, que nem nós estamos comentando aqui. Ô, sai esse e entra o Vidal. Sai esse e entra o Cebolinha. Só existe esse comentário por que os caras procuram ter grandes jogadores, ué. O Hulk. Né? O Hulk, né? Mas esse aí é um caso típico de três meses, né? O Hulk é no galo, né, Regi? Mas quanto tempo que ele não joga lá na China? Não traz o Hulk, não traz o Hulk, não traz o Hulk, o outro leva e o outro leva. Mas é verdade. O que eu tô dizendo é justamente isso. Na China, ele deve estar sem jogar um jogo oficial, pelo menos há quatro meses. Vou ser bonzinho. Acho que é mais. Aí, até ele chega aqui, se adaptar, se condicionar. Mas ele não vai vir pro Flamengo pra jogar só até dezembro, por exemplo. Mas é o que estão dizendo aí. É o que falam. Ah, só? É. Então, até ele tá bem. Duvido. Já chegou dezembro e ele não se condicionou. O futuro dirá, e que se dane ele também. Eu também. Que amor, hein? A manchete é do São Paulo, e que se dane. Você lembra uma vez que ele disse que ele tava mostrando a bicoleta pro São Paulo? Que ele tinha falado, vai te catar, velho. Mas peraí, isso aí você... Partiu de quem? Quem falou? Quem falou? Começou a noticiar, né? Quem começou? Mas quem começou? Que ele fez um elogio pro São Paulo. Pra mim, notícia de WhatsApp não é notícia. Não, não. Que ele fez uma reportagem, ele fez elogio pro São Paulo, que foi a casa dele e tal. Sinceramente, eu não li essa reportagem. Esse cara, eu tenho nojo. Bom, rapaziada, os nossos amigos aí da Energia 97, dando as manchetes do São Paulo. E aí, de acordo com o nosso amigo aí, tem dois reforços do São Paulo, né? Que eles estão contando aí para este jogo contra o Flamengo. Mas eu quero saber muito de você, torcedor e torcedora do Megão. Vocês estão confiantes nesse jogo? Sabemos que o São Paulo é um time grande, é um time muito forte, né? Sem clubismo aqui, gente. O Flamengo tem que ter totalmente cuidado com esse São Paulo. Mas nós, querendo ou não, nós temos jogadores de qualidade. E eu tenho certeza que o Flamengo vai atropelar o São Paulo. E já peço a você, pra você colocar o seu palpite aqui nos comentários. Bora encher aqui esses comentários de palpite. E a tua opinião também deste vídeo é muito importante. Já deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? E esse foi mais um vídeo. Já vai se inscrevendo aqui no canal e deixando o like. Bora encher o vídeo de like, que você vai ajudar demais. E ativa aí o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E eu quero esperar você lá na live, hein? A live do meu Instagram. Então já me segue lá, o link aqui na descrição. Já me segue lá, pra você não perder nenhuma transmissão ao vivo e com imagens. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras!